A CIDADE NO BRASIL 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 這很快耶 我只能站在這裡 你這台我唱就沒有了 對啊 看他唱一首吧 有唱一首 他可以唱一首嗎 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 我唱一首 他可以唱一首吧 我沒看過紅色 你唱冥真 你唱冥真冥 你唱冥真冥 你唱冥真冥真冥 bör respects, muitas vezes o temos a sua ilustrat еще Um pelo amor ela sua ilustrat Jr. Essa é a vencida na nossa nossa temática Nossa, eu tenho queсь mais bons Você compara venda, você vai amar magna Tiota Eu soube, eu soube de Deus Ele é tão tão lousas Ele é assim, eu estou tendo para você Ele já está em casa Você só vai precisar uma posição Não vai? Não vai Eu vou ser um pouquinho... Você tem um pouco de um pouquinho Isso é bem Não vai sim Ais um pouco? 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 Ah, vamos? Olha, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uuuh, um bom dia! Bom dia, vamos lá. Vamos lá, nossa, vamos lá. Wel tip, derrubar aqui. Vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí. Oi, eu tô aqui. Não temi aqui, não temi em situação. Não temi, temi aqui não, temi aqui. Ti aqui não temi aqui. Temi que não há doğrida, né? Você vai fazer isso? Não, não vai, não vai até acertar. Você vai ficar no dia. Não, não vai... Eu sou ir à neve que ir. Você as não vai entender. Não, você está emansado. Você já não vai entender assim. Você já vai ter esses dois. Sim, você já tem que ir. Você já vai ter que ir, foi comigo. Não, não vai entender. Nossa senhora não vai aprender. Foi uma senhora, ela vai entender. Sim. Eu vou aprender, entender um ver. Não vai entender. Não vai ser mesmo, não vai mais, não vai. Sim. 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 Tchau, tchau.